Vamos com a ronda de era de hoje na tela. Veja só, hein? Frandelinha, 17 anos de idade. Sofre tentativa de homicídio na área do mercado Albano Franco. Foi atingido por três tiros. Isso aconteceu ontem, não foi, Lígia? Hoje de manhã? De manhã cedo? Já? É brincadeira? Olha, troca de tiros no centro da cidade ontem à tarde. Dois homens, é o que eu estou confundindo, né? Dois homens foram baleados e socorridos pelo SAMU. Policiais prenderam o Lucas Leonardo dos Santos, 21 anos de idade. Ele foi preso durante uma troca de tiro no centro da cidade. Suspídei três homicídios em Aracaju e três em Alagoas. Estava fazendo turismo aqui, era? Nem rolé. Você imagina quanta peça não tem por aqui, hein? Com outros homicídios de outros estados. Mas vamos prender, não tenha nem dúvida. Homicídio no bairro Coqueiral. A esposa, desesperada, vê o corpo do marido, Breno de Santos, 23 anos de idade. Ela fala, coitada, que é justiça. É brincadeira, rapaz. Homem também assassinado em vinha pública no conjunto de João Alves. Ele foi perseguido e morto a golpes de faca. Tenente Torre fala sobre o ocorrido. Isso foi ontem, viu? Essas e outras notícias a partir de agora no ar. Tolerância Zero. Parem de comer. Vocês comerem o milho, canjica, arroz doce. Olha, tanta coisa. Hoje tem que fazer um regimezinho, viu? Na tela. Malandro pisou na bola, vacilou, não tem lero, lero. A gana é dura, compadre, compadre, é caso sério. Tem que estar no pé no malandro. Tolerância Zero. Pareta, tá, tá, tá na área. Tolerância Zero. Se liga, meu irmão. Tá pensando que penitenciária pra malandro é o hotel cinco estrelas? É não, meu irmão. Tolerância Zero.